Boa parte das plantas que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, dependem de animais, principalmente, para a dispersão das sementes. E para as plantas, dispersar as suas sementes é a maneira como elas têm de espalhar os seus filhotes, as sementes, os embriões, no ambiente, porque plantas não se movem. Então, elas contam com o dispersor de sementes para fazer isso, para expandir as suas populações, para ocupar novos ambientes. E a Mata Atlântica é um modelo de estudo, hoje em dia, eu quero dizer, porque é um bioma altamente diverso, ou seja, com muitas espécies de vários grupos, e altamente fragmentado. Ou seja, a cobertura florestal que resta da Mata Atlântica, que não é muita, se encontra principalmente em pequenos trechos, pequenas porções de floresta, ou, como a gente fala, pequenos fragmentos de floresta. Então, isso não é privilégio da Mata Atlântica, né? Isso ocorre no mundo inteiro, com vários biomas espalhados pelo mundo. Então, a Mata Atlântica pode ser vista, sob esse ponto de vista, como um modelo de estudo, já que é bastante rica em espécies, bastante fragmentada, e se tem muita informação sobre a Mata Atlântica. Essa natureza fragmentada da Mata Atlântica faz com que os fragmentos, ou seja, as pequenas porções de floresta que restam da Mata Atlântica, muitas vezes estejam isolados entre si. E, às vezes, isolados, bastante isolados, né? Entre esses pequenos fragmentos, há pastagens, há plantações diversas, diversas, enfim, um ambiente que não é um ambiente florestal. Muito bem, várias dessas aves que são dispersoras de semente, aves progívoras, dispersoras de semente, têm dificuldade, muitas vezes, em viver nesse tipo de ambiente, né? Em que as porções de hábito, ou seja, as porções de ambiente em que elas vivem, estão isoladas umas das outras e, entre essas porções, um ambiente inóspito para elas, né? Seja uma pastagem, seja uma plantação de cana. Muito bem, eu disse agora há pouco que as plantas precisam desses frugívoros, precisam dessas aves frugívoras para espalhar os seus... a soprogene, né? Os seus genes, as sementes no ambiente. Ou seja, esse processo necessariamente envolve o movimento das aves. Movimento esse que pode ser bastante dificultado se os fragmentos de floresta estão muito separados uns dos outros, porque algumas aves têm dificuldade em trafegar por essa matriz, como a gente fala, ou por esses ambientes mais abertos que eu mencionei aqui, como pastagens e plantações, né? Então, o que o trabalho fez foi juntar informação sobre o movimento das aves, sobre a quantidade de sementes que elas podem dispersar, sobre quanto tempo elas demoram, uma vez que se alimentam dos frutos, demoram para defecar ou regurgitar essas sementes, né? integrar tudo isso, sobrepor essas informações todas com a distribuição na paisagem dos fragmentos e grau de isolamento entre esses fragmentos para chegar a algumas conclusões. Que conclusões são essas? Bom, quando os fragmentos estão muito afastados entre si, em média 133 metros, mas isso é apenas a média, né? Ou seja, um valor ali representativo, muitas aves têm dificuldade de ir para um fragmento em relação a outro. Ou seja, paisagens que têm uma baixa cobertura florestal, onde predominam grandemente pastagens, plantações, o processo de dispersão não corre bem, sabe? Exatamente porque as aves, às vezes, têm dificuldade em trafegar de um fragmento para o outro e, portanto, levar a semente de um fragmento para o outro, espalhar a semente no ambiente. Quando a cobertura florestal é... Então, isso acontece quando, segundo as conclusões do trabalho, isso acontece quando a cobertura florestal é menor do que 40%. Ou seja, quando a gente olha numa paisagem, se menos de 40% daquela superfície que a gente está olhando for coberta por florestas, há essa dificuldade. Quando essa cobertura é maior, maior do que 40%, ou seja, há bastante floresta na paisagem e, portanto, os fragmentos não são muito isolados entre si, e aí as aves, especialmente as aves, algumas aves de interesse de conservação, por exemplo, mais sensíveis à qualidade do ambiente, aí elas podem existir nessa paisagem e fazer o seu serviço de dispersão de semente. Então, quando há na paisagem muita floresta ainda, mais de 40% da cobertura florestal ainda existe, como eu falei, o processo de dispersão ocorre com certa eficiência e essa regeneração natural das áreas degradadas também ocorre com mais eficiência, no sentido de promover a regeneração de florestas ricas em espécies de plantas. A restauração de florestas, e quando eu falo florestas, também de outros tipos de vegetação, a gente não pode esquecer de outras vegetações que ocorrem no Brasil que não são florestais e que precisam também ser restauradas. Então, muitas formações de caatinga, muitas formações de cerrado, o pampa no sul do Brasil, tudo isso requer restauração. No caso específico de floresta, além desse valor da restauração em si, no sentido de recuperar a diversidade que tantos serviços nos trazem, existe esse pano de fundo das mudanças climáticas. Então, uma das maneiras que a gente tem de tentar frear ao aumento da temperatura, às mudanças climáticas que vêm ocorrendo, é promover a restauração de florestas de maneira que as árvores façam o serviço de retirar carbono da atmosfera. Bom, ótimo. Mas, para que isso aconteça, é preciso restaurar uma área muito grande de florestas. E, naturalmente, não vamos conseguir fazer isso, por uma questão prática e de custos, plantando florestas. Mas, somente, é preciso contar com o papel das aves, e, quando eu falo aves, mas não só aves frugívoras, né? Outros animais também fazem esse papel de dispersão. Morcegos, vários morcegos frugívoros, primatas e outros animais, vários, né? Mas as aves, porque é objeto de estudo aí, do estudo que a gente está discutindo, né? Então, é preciso contar com o trabalho delas, porque elas, naturalmente, promovem a regeneração florestal. Então, o que o trabalho faz é mais ou menos apontar, olha, quando a situação na paisagem é essa, ou seja, acima de 40% de cobertura florestal, isso eu estou falando para a Mata Atlântica, dadas as condições necessárias para a regeneração florestal, ela vai ocorrer de maneira tranquila, digamos assim, né? No sentido de produzir uma boa floresta daí a algum tempo. Quando a paisagem tem menos de 40% de floresta, aí sim, talvez, alguma intervenção mais ativa seja necessária para que você tenha florestas nesse tipo de paisagem. Então, vamos lá.